Fala galera aqui, eu sou o Oliveira e sim cara, hoje eu trago pra vocês uma das notícias mais aguardadas pra vocês que gostam de Android E sim, como vocês viram no título do vídeo, a Epic Games acabou de anunciar quando será a chegada do Fortnite Mobile oficial pra Android Sim cara, isso aqui não é nem um vídeo de clickbait, teoria ou rumor que esses caras inventam não É uma notícia oficial pela própria Epic Games Então nesse vídeo a gente vai falar de quando o jogo deve chegar pra Android e também vamos falar de como está ficando e o que eles vão trazer nessa versão pra Android Mas então meu, já mete o dedão de like sem dó nesse vídeo aí, se você não é inscrito, clica nesse botãozinho pra se inscrever Porque quando o jogo chegar, pode ter certeza que eu vou trazer em primeira mão pra vocês aqui no canal Quando só pra iOS, eu trouxe, já trouxe pra vocês a versão do iOS, se você quiser conferir, pode conferir E quando chegar pra Android, não vai ser diferente, vou trazer pra vocês em primeira mão Então se inscreve no canal e deixa like demais nesse vídeo Mas então, sem mais delongas, vamos parar de oração e vamos falar sobre a possível data e como vai chegar esse jogo pra Android Vamos lá filhão Então eu já estou aqui no site oficial e nós vamos falar como vai chegar essa versão pra Android e quando também Vamos falar como vai chegar Primeiramente, eles falaram aqui que vai ter um HUD customizável E o que que é isso aí cara? Você vai poder customizar o seu HUD da forma que você quiser Isso é top demais, porque você pode deixar o jogo da forma que você mais entender e que você preferir jogar Que for mais confortável pra você jogar Isso é uma parte interessante porque Fortnite é difícil, cara Então é bom você deixar da sua cara aí Isso aí eu gostei demais e vai chegar na versão pra Android Outra coisa que eles falaram também que vai chegar é o chat por voz, cara Eles falaram que a comunicação é fundamental quando você quer jogar um Battle Royale E sim, eles vão trazer e estão trabalhando pra levar um bate-papo aqui por voz no celular, cara Você vai poder conversar com seus amigos, colegas de equipe independente da plataforma Então você vai poder jogar tanto no iOS como também no Android e também no PC Você vai poder conversar com a galera no chat Isso é top demais Outra coisa também que eles falaram que vão vir com melhorias, galera E lembrando que eles já estão testando essa versão do Android Eles falaram que vai ter também jogabilidade e controle Eles estão melhorando isso aí E uma coisa que eles falaram que eles estão continuando a trabalhar É melhorias pra poder incluir a melhoria do Auto Run, cara Que é uma corrida aí automática Isso é uma coisa que eles haviam tirado no iOS E eles vão voltar também no Android e vão fazer melhorias nisso aí, cara É bom demais correr automático Porque se você vai disputar aí com cara de PC Seria meio difícil não correr essa automática E eles vão também melhorar isso aí E uma coisa importante que eu não posso deixar de falar É que eles estão também trabalhando no desempenho do jogo Eles estão falando aqui que nós temos alguma área de desempenho Onde o jogo pode ser melhorado Cara, eles estão querendo trazer o jogo no Android bem dinâmico Cara, de maneira bem dinâmica mesmo É por isso que talvez esteja até demorando Porque já saiu pra iOS de faz tempo Talvez seja por isso Eles querem que o jogo tenha um desempenho bom Não só em aparelhos top de linhas Mas também em aparelhos mais fracos Isso aí é uma coisa que a Epic Games está acertando, cara É melhor do que trazer o jogo todo bugado pra vocês E ninguém conseguir jogar mesmo em top de linha Então eles falaram que estão melhorando aqui também As estatísticas também de ranking, cara Pra você jogar online E também a estabilidade do jogo Eles querem que o jogo rode de forma estável, cara Isso aí é top demais E uma coisa também que eu não posso deixar de falar pra vocês Uma coisa importante que eles estão falando Relacionados ao clickbait Eles estão falando aqui, galera Quando tivermos mais informações pra compartilhar Vocês ouvirão primeiro de nós Eles estão deixando ciente que eles vão deixar claro Eu não preciso ficar acreditando em fonte aí Cara, que vem inventar A data vai sair quando? Eles vão anunciar no próprio site oficial dele Como fizeram dessa vez E agora nós vamos falar da data, né, cara Vocês estão ansiosos demais pra saber Quando que pode chegar? Galera, o jogo vai chegar no verão agora Ad, verão de quê? Galera, verão dos Estados Unidos Eu tô olhando aqui O verão dos Estados Unidos aqui É entre julho e agosto, cara Ele começa no dia 21 de junho E termina 23 de setembro Então, cara, 21 de junho O jogo já pode sair A partir do dia 21 de junho Que já tá chegando Vocês já podem ficar na expectativa Que o jogo já pode sair Mas também pode demorar Até o dia 23 de setembro Que é o verão dos Estados Unidos É, cara, mas pelo menos agora Nós já temos uma data E já sabemos que o jogo vai chegar Entre junho e setembro Eu espero que chegue o mais rápido possível Mas agora nós temos uma data oficial pra isso E aí, meu, vocês gostaram dessa notícia? Gostou da notícia que tá chegando pra Android? Vai chegar com várias melhorias aí O jogo tá simplesmente incrível na iOS E vai chegar mais incrível ainda no Android Então esse é o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo que eu tive que olhar Dedicar pra vocês Pra trazer uma coisa importante pra vocês Eu gosto de trazer vídeos é aqui assim, cara Informativo pra você tirar todas as dúvidas Então, cara, deixa like demais Se inscreve no canal se você não é inscrito Meu nome é Dancio Oliveira Ficou por aqui Até a próxima Grande abraço Fui e valeu